Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu vou falar sobre como crescer no Instagram de forma ética. Esse é o meu segundo vídeo da série Projeto Blogueira que eu criei aqui para ajudar outras pessoas que estão trabalhando com conteúdo na internet a crescerem. No primeiro vídeo eu falei sobre como escolher o seu nicho e por que é tão importante você ter um nicho se você está começando agora e quer realmente crescer. O vídeo vai estar aqui no card, ou aqui. E eu realmente recomendo que você assista se você quer trabalhar com internet. Hoje o assunto é principalmente Instagram. Pra quem ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou criadora de conteúdo, principalmente Instagramer de viagem. Eu trabalho com o meu blog já fazem seis anos e com o Instagram fazem dois anos. E o Instagram hoje é o meu principal canal e disso eu sei falar. E agora eu criei esse Projeto Blogueira pra ajudar outras pessoas. Eu criei um perfil lá no Instagram também, que é arroba projetoblogueira. E esses dias me perguntaram lá se dava pra crescer no Instagram sem técnica, só com publicações. Eu acho que o que a pessoa quis dizer foi, tipo, se dá pra crescer no Instagram sem uma técnica desonesta, assim. De, tipo, comprar seguidores, ficar seguindo as pessoas e de seguindo depois. Porque, pelo meu ponto de vista, as próprias publicações são uma técnica de crescimento. E técnica não é uma coisa ruim, a técnica é uma estrutura, é uma estratégia pra você crescer. E não é errado você usar uma estratégia de crescimento. Na verdade, é a melhor forma que você pode fazer isso. Eu utilizei técnicas de crescimento no meu Instagram que me tornaram viral. E nem sempre isso vai acontecer, eu não consigo garantir que você vai utilizar essas técnicas e elas vão se potencializar como potencializaram no meu perfil. Mas, às vezes, vai acontecer. E o que eu posso fazer é te ensinar a utilizar a estratégia certa pra criar o crescer devagarinho, você criar um conteúdo consistente, com uma frequência legal, que atraia seguidores engajados. E, de vez em quando, criar mini ou grandes viralizações pra que você consiga atrair novas pessoas. Só que viralizar é um assunto complicado porque nem sempre isso é bom pro seu negócio. Eu confesso que eu fiquei meio viciada em viralizar e isso me atrapalhou um pouco. Então, vamos falar sobre como crescer no Instagram de forma ética e com técnica. O segredo pra você crescer no Instagram é o conteúdo. Não tem jeito. Por mais que o Instagram seja uma rede super visual e a qualidade das fotos, a beleza, a estética da coisa ajude muito, isso não é o que vai fazer as pessoas ficarem. O que faz uma blogueira de sucesso não é ela ser bonita. Ser bonita não sustenta muita coisa, não dura muito tempo. Não digo nem que, tipo, a beleza não dura muito tempo, mas não dura muito tempo como conteúdo, porque não é um conteúdo, não é uma coisa que ajuda ninguém. Inclusive, nós estamos vivendo hoje num momento de desconstrução disso. Então, ninguém mais quer ficar seguindo as pessoas perfeitas pra se sentir mal consigo mesmo. Você quer ver uma cota de vulnerabilidade naquela pessoa, você quer saber que ela é parecida com você de alguma forma. e você quer seguir pessoas em quem você possa se inspirar pra ser de alguma forma parecido, e não alguém que é totalmente inalcançável. A chave do crescimento é a estratégia de conteúdo, é você ter algo pra passar, você ter alguma coisa pra ensinar pras pessoas, dicas de dia a dia, dicas do seu nicho, alguma coisa que seja valioso pra essas pessoas, porque ser blogueira não é sobre você, é sobre os seus seguidores. A coisa mais importante que uma blogueira pode ter é a audiência. Então, o seu conteúdo, ele tem que, de alguma forma, ajudar os seus seguidores. Então, tipo, se você quer falar sobre cabelo, não adianta você ficar só mostrando um monte de cabelo bonito. Você tem que ensinar as pessoas a como deixar o cabelo também bonito daquela forma, e mostrar que não é 100% dos dias que o seu cabelo tá bonito, por exemplo. que tá tudo bem se em algum dia você acordar num bad hair day, e que dá pra fazer pra melhorar com isso, indicar produtos, coisas que as pessoas possam palpavelmente colocar na vida delas. Isso é o conteúdo, é algo que ajuda as pessoas. Então, tá, você sabe que você precisa produzir conteúdo, você precisa produzir um conteúdo nichado também, assiste o vídeo, e você vai precisar de consistência, ou seja, frequência de postagens. Não adianta você postar todos os dias durante um mês, e depois passar três meses sem postar nada, porque, mesmo que a pessoa te ache por aquelas publicações, ela viu alguma hashtag, alguma coisa chegou ali, ou alguém mandou pra ela, ela vai olhar e vai pensar, tá, faz dois meses que a pessoa não posta, não tem por que eu seguir essa pessoa, mesmo que eu goste do conteúdo que ela já tá aqui, mas ela não tem atualizações diárias ou semanais, ou seja lá o que for, pra eu conseguir ter um benefício seguindo essa pessoa. A frequência ideal de postagens é o máximo que você consiga postar sem se matar. Se der pra postar todos os dias, perfeito, se não der, mantém três vezes por semana, duas vezes por semana, menos que isso, fica difícil, mas stories faz todos os dias. Stories é um conteúdo de bastidores, é um conteúdo pra sua audiência mais engajada, que quer saber como é a sua vida. O stories, ele não precisa de uma edição tão grande, então, você precisa criar esse hábito de produzir stories todos os dias, eu não faço a mais mínima ideia do que é passar um dia inteiro sem produzir stories, eu acho isso uma loucura, mas eu criei esse hábito tão enraizado em mim, que já faz parte como qualquer outra coisa, como tomar café, como tomar água. Quanto mais as pessoas virem partes da sua vida que não são perfeitas, mais elas vão se identificar com você. A identificação, ela é muito importante pro processo de conexão com a audiência, com o seu público, pra que ele sinta confiança em você e você consiga influenciar de fato, porque a gente tá criando toda essa estratégia de crescimento de conteúdo pra conseguir influenciar as pessoas, claro, de uma maneira boa, mas pra que elas aceitem as nossas dicas. E pra elas aceitarem as nossas dicas, a gente precisa criar uma conexão com a audiência. A identificação, ela é muito boa, porque a pessoa se vê naquilo e se ela se vê naquilo, ela confia, porque se você passa também pelas coisas que ela passa, se você tem algum tipo de problema que ela também tem, ela consegue ver que ela também vai conseguir fazer as outras partes, entende? Eu gosto de pensar o meu conteúdo em três tipos de conteúdo. O conteúdo de crescimento, que é o que vai atrair novas pessoas, são conteúdos meio que feitos pra viralizar, nem sempre eles viralizam, às vezes viralizam só um pouquinho, às vezes só dão uns compartilhamentos ali, mas são conteúdos pensando em ser compartilhados, tipo uma dica bem específica, muito boa, que sirva pra muitas pessoas, ou uma frase que seja legal, um conselho, uma coisinha engraçada, que dê pra gerar identificação em várias pessoas e que seja bom pra ser compartilhado, que a pessoa queira colocar nos stories dela, porque compartilhamento é uma métrica muito boa pra você ter. Esse é o meu conteúdo de crescimento, eu tenho o meu conteúdo de faturamento, que é os publis, né? Mesmo que às vezes não sejam só, não sejam mesmo publis, sejam coisas de afiliados, por exemplo, eu tenho vários programas de afiliado, onde eu recebo comissões pelas vendas, e o meu conteúdo, tipo de nutrição dos meus seguidores, que é um conteúdo mais denso de pessoas que já me conhecem, que é feito pra pessoas que já me conhecem, que já sabem do que eu falo, e que querem um conteúdo mais aprofundado. Geralmente são vídeos maiores, tipo vlogs de viagem, ou dicas específicas de um lugar. São conteúdos que geram menos engajamento do que o conteúdo de crescimento, mas eu acho eles muito importantes também pra mostrar que eu posso agregar um valor na vida da pessoa pra ela continuar me seguindo. Eu recomendo que você também divida a sua estratégia em pelo menos dois tipos de conteúdo, o conteúdo de crescimento e o conteúdo de nutrição dos seus seguidores. Ou seja, um conteúdo pensando em ser compartilhável e um conteúdo mais denso, com mais informações. E no meio disso, eu posto uns conteúdos sem estratégia, que são fotos minhas, e que geram de alguma forma algum engajamento, porque tem as pessoas ali que já gostam de mim, e querem ver fotos da minha cara. E daí, esses conteúdos eu digo que é uma cota de personalidade, de vulnerabilidade, porque são demonstrações da minha personalidade que elas não têm um conteúdo, um hard news, assim, de tipo, um conteúdo denso, de eu não tô explicando nada, eu não tô ensinando nada, mas eu tô mostrando, de certa forma, quem eu sou, e isso conecta, porque as pessoas se conectam com pessoas. E é isso que faz os influenciadores serem tão poderosos, comparando com marcas, por exemplo. É por isso que as marcas procuram a gente, porque a gente tem uma conexão com a audiência que as marcas não conseguem ter, porque a gente tá falando de pessoa pra pessoa. Eu tento sempre compartilhar nos meus stories os perrengues que eu faço durante as viagens, as maluquices que eu faço pra dar um jeito nas coisas, porque a vida é 100% de imprevistos, então, eu tô sempre me virando de alguma forma com o que eu tenho, eu gosto de passar isso, porque eu acho que lidar com bom humor, com as situações ruins, é também um exemplo, assim. Eu acho que hoje no Instagram, as métricas que você mais tem que prestar atenção é os salvos e os compartilhamentos, porque é isso que determina a relevância do seu conteúdo. Hoje, o Instagram sumiu com os likes, né? Então, eles não estão importando mais tanto. O algoritmo é um mistério, a gente não sabe exatamente como ele funciona, a gente só vai lidando com a ferramenta todos os dias e vai aprendendo algumas coisas sobre isso, como funciona na prática. É isso que eu tenho pra passar pra vocês. Como eu tô muito tempo com a ferramenta, eu trabalho todos os dias com isso, então, eu entendo mais ou menos como ela funciona, mas eu não tenho nenhuma carta divina do Instagram me dizendo exatamente como ele funciona. Hoje eu vejo que quando uma publicação tem muitos salvos, ela vai melhor do que as outras. Quando tem muitos compartilhamentos, e daí os compartilhamentos ele não é nem por uma questão de algoritmo, eu acho que é uma questão de, tipo, a pessoa tá compartilhando nos stories dela ou tá mandando pros amigos, então acaba que mais gente vê organicamente mesmo. Porque, tipo, ah, se eu mandei uma publicação, sei lá, um gatinho fofo pra uma amiga minha, ela vai lá e vê, a pessoa tem esse view, o gatinho fofo, né, tem o view da amiga sem ter chegado na amiga. Fui eu que mandei. E por isso que o compartilhamento é tão importante. E fazer um conteúdo que é feito pra isso é importante. Porque você não pode esperar que a pessoa fique compartilhando uma foto sua, uma selfie da sua cara porque você comprou um óculos novo. Não vai acontecer. As pessoas compartilham informações relevantes. No jornalismo, a gente chama esse tipo de conteúdo de serviço, assim, tipo, ah, vou fazer uma notícia-serviço de um festival de teatro que vai acontecer. Porque daí você coloca, tipo, várias informações, assim. Eu faço muito post de serviço desse gênero. É, de tipo, ah, essa praia aqui você acessa com esse barco aqui, custa tanto, é, e você leva tanto tempo pra chegar lá. Isso gera salvos porque a pessoa quer ir lá futuramente, ela não tem como ir amanhã, mas ela vai, é, no ano que vem, no mês que vem, então ela salva pra poder ver depois, ela compartilha com um amigo que vai naquele lugar também, é, e isso vai gerando um crescimento orgânico. Se a pessoa salva um post seu, ela volta no seu perfil depois. Quando você tá começando zero, zero seguidores, zero influência, zero engajamento, tudo zero, você não tem como fazer com que os seus posts sejam salvos organicamente ou que eles sejam compartilhados. O compartilhamento vai ser muito pequeno porque você não tem seguidores, você tem que crescer do nada, certo? Tá, pra crescer do nada vamos estabelecer umas bases, é, muito básicas do Instagram. Que é, coloque localização em todos os seus posts porque é uma maneira de você achar posts quando a pessoa vai no, no explorar ali, na pesquisa do lugar, ela acha todos os posts que foram feitos naquela localização, isso é muito legal. Depois, hashtags. Hashtags funcionam sim, mas você não pode usar hashtags de forma completamente desordenada, coloca lá 30 hashtags, hashtag love, hashtag dog, hashtag, sei lá, look do dia. Você tem que usar as hashtags de forma estratégica. As hashtags, elas têm que ter a ver com o seu conteúdo. É, tem algumas técnicas que se usam pra, pra hashtags. Eu já tive fotos que eu usei hashtags que deram muito bom e já tive fotos que não deu nenhum resultado, teve tipo, 10 visualizações. Não é uma coisa 100% certa, porque como a gente usa várias hashtags, a gente também não sabe direito qual que funcionou melhor. É, depende também da qualidade da sua foto pra ela ser ranqueada lá pra cima ou jogada lá pra baixo. Mas a grande questão é que as hashtags, quando ela, depende do número de volume de buscas que tem. Por que que eu, por que que não serve pra nada usar hashtag love? Porque todo mundo usa hashtag love, então tem lá, sei lá, 40 bilhões de publicações com hashtag love e a sua publicação em dois minutos ela vai sumir. então busque uma hashtag que tenha a ver com a sua foto e que seja mais específica que tenha um menor número de fotos usando aquela hashtag pra que ela fique uma ranqueada melhor. Então se for uma hashtag que tem 10 mil posts ela vai ter um ranqueamento melhor mesmo que a sua foto não seja tão boa assim. E de qualquer forma, claro, presta atenção na qualidade da foto. Se você tiver uma foto tipo clara, nítida. Depois, marcar um monte de gente na sua foto pra ver se ela conhece é uma ideia. Não faz isso, tá errado. Então você vai conquistar os seus seguidores de forma devagar, mas ordenada e estratégica. Com as hashtags certas, colocando a localização, criando conteúdos possivelmente compartilháveis. O negócio de seguir e desseguir as pessoas não é 100% furada. É furada se você usar automação. automação é uma bela merda, o Instagram identifica e não faz isso. Mas se você fizer no dedo e lá e... Mas tem que seguir as pessoas certas. Eu fiz isso há muito tempo atrás quando eu comecei porque em julho de 2017 eu tinha 800 seguidores. Dezembro de 2017 eu tinha 2 mil. Esse crescimento que foi mais do dobro, né? Eu fiz fazendo isso. Eu não sei... Eu não acredito que seja 100% errado, mas também não é 100% certo. Mas é uma técnica que a gente usa. Só que tem que seguir as pessoas certas. Tem que seguir pessoas que vão estar potencialmente interessadas no seu conteúdo e não qualquer pessoa aleatória. Hoje pra mim não faz mais sentido fazer isso. Eu não preciso. Mas no começo não é errado. Lembra sempre que o conteúdo é a chave de tudo. É criar conteúdo e ajudar as pessoas com esse conteúdo que vai te fazer crescer, que vai fazer essas pessoas te indicarem. Porque se cada um deles te indicar pra um amigo você cresce de forma orgânica e constante. Criar conteúdo é um hábito e é um hábito que a gente vai embutindo na nossa vida e a gente depois que começou não pode parar. Faz essa lista de posts, tenta produzir um pouquinho todos os dias, faz um conteúdo nichado e coloca você nisso. Coloca a sua personalidade no seu negócio que é isso que vai gerar a maior conexão com as pessoas. Elas vão estar ali pelas suas dicas, pelos seus conselhos, mas elas se conectam com quem você é. Uma boa ideia também é fazer collabs com pessoas que tenham nichos parecidos com os seus, troca indicações, pessoas que tenham tamanhos parecidos com os seus também é legal. Faz vídeo junto, faz foto junto, inventa alguma coisa pra fazer. Isso ainda é uma coisa que eu quero trabalhar, que eu fiz pouco, mas é muito legal quando você tem essa troca. E uma dica extra só pra quem ficou aqui até o final. Uma coisa que tem dado muito certo pra mim e que me fez viralizar algumas vezes nos últimos meses foi os cenas do Instagram. O Instagram lançou uma nova ferramenta que fica ali nos stories, você passa, tipo, tem o bumerangue, tem o super zoom, o mais o que, e tem os cenas, que é imitando o TikTok, basicamente. e o Instagram ele dá preferência pra quem usa todas as suas ferramentas. O algoritmo dá preferência pra quem usa todas as ferramentas. E como é uma ferramenta nova, eles estão dando muito destaque pra isso. Quando você produz um videozinho ali, ele vai cortando ali, faz uma ediçãozinha, são 15 segundos também, o TikTok dá até um minuto, mas ali só dá até 15 segundos. Você consegue colocar uma musiquinha, fazer uma gracinha ali, dançando, sei lá o que você vai fazer. eu já dei dica, eu faço me arrumando de vez em quando, tipo, passando maquiagem, porque tem que ser uma coisa que gere o engajamento da pessoa querer ver até o final. Então, tipo, fazer maquiagem é legal porque a pessoa quer ver o resultado da maquiagem. Ou então, uma dica falando é legal porque a pessoa quer ouvir, né, a dica. E tem que, tipo, nos primeiros segundos já tem que falar do que se trata, etc. e ali é uma ferramenta que você não precisa usar legenda porque todo mundo tá vendo com o som ligado, isso é legal também. Só que tenha consciência também que esses números de, tipo, um milhão, um milhão de pessoas viram esse meu Cenas da Dica. Mas, desse um milhão de pessoas, eu acho que foram, tipo, mil e novecentos e poucos seguidores que eu ganhei. A conversão, ela é baixa porque nem todo mundo que tá vendo ali tá interessado e nem todo mundo que tá interessado naquela dica tá interessado no resto do seu conteúdo, mas tá tudo bem. É uma forma de você ganhar alguma visibilidade e ganhar alguns seguidores. E nisso, eu não quero me referir só aos Cenas. É uma forma de ver as ferramentas que você tem que pegar as novidades. Tipo, você tem que saber quando o Instagram lança uma coisa nova, ele quer que você use a coisa nova. Tipo, o IGTV, agora ele já não tá dando mais tanta preferência, mas o IGTV também é muito legal. Os Stories, no começo foi muito bom, antes eu tinha muito mais visualizações nos Stories do que eu tinha no Feed, por exemplo. Hoje isso já mudou, mas é a preferência do aplicativo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E vou continuar criando conteúdos sobre esse universo dos criadores de conteúdo, então pode comentar aqui embaixo qual assunto vocês gostariam que eu abordasse em seguida. aproveita pra me seguir no Instagram porque eu sou muito legal por lá e produzo conteúdo diariamente. E até o próximo vídeo!